Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho Sobre a planta Avenca Em especial essa que eu comprei Porque ela é variegata Esse vaso aqui é um vaso de um tamanho excelente Ela está bem cheinha E ela foi R$ 8,00 pessoal E como vocês podem ver O detalhe mais legal dessa planta É porque a folhinha dela é toda variegata Ela é bem diferente E como eu estava já querendo comprar uma Avenca aqui para casa Quando eu vi essa variegata Eu me apaixonei e resolvi comprar E compartilhar com vocês Já que essa é uma planta que muitas pessoas não conhecem Só conhecem as normais Mas essa variegata aqui Tem um charme todo especial Por isso que eu estou trazendo ela aqui para vocês hoje Então eu vou falar um pouquinho sobre ela Já que o cultivo é praticamente igual A todas as outras Avencas Então não tem mistério A Avenca é uma planta ornamental Que faz parte do grupo das Peridófitas Herbáceas perenes Como as samambaias E as selas-ginelas Com risomas e folhagem delicada De 30 a 40 centímetros de altura Algumas variedades são variegatas Manchadas como essa que eu comprei Essa é uma planta que aprecia o ambiente Com boa claridade Substrato rico em matéria orgânica E regas frequentes Estes tipos de plantas não produzem Flores, sementes nem frutos Todas as espécies possuem folhagem delicada Com muitos foliulos Que pendem de caules finos Eretos, rígios E de cor marrom escuro Em geral crescem melhor Em ambientes com temperaturas médias a altas E precisam de altas umidades relativas do ar Geralmente são cultivadas em vasos E se adaptam melhor a ambientes De média a alta luminosidade De preferência com luz indireta Sem sol direto As avencas toleram baixas luminosidades Mas não toleram as baixas temperaturas Mantém a terra úmida Mas não encharcada Nos meses mais frios Deixe o solo secar levemente Antes de regar novamente Recebendo o tratamento adequado Ele estará em constante brotação Lançando novas folhagens Que nascem enroladas Como pequenas bolas verdes E vão se soltando A medida que o caule se desenvolve O segredo para o cultivo da avenca Consiste em calor Umidade e estar fora do vento direto Assim você terá sucesso no cultivo da sua avenca O nome científico Adiantum Deriva do grego Adiantos Que significa que não se molha Pois as gotas de chuva Deslizam sobre as folhas da avenca Sem molhá-las O gênero Adiantum Reúne muitas espécies e variedades Dentre as avencas mais conhecidas E cultivadas Destacamos o cabelo de Vênus O cabelo de Anjo O avencão E a avenca suíça Aqui pessoal Eu vou mostrar ela mais de pertinho Para vocês Como vocês podem ver Esses raminhos são bem fininhos Das folhagens Como vocês podem ver E aí aqui embaixo Vai soltando outras folhinhas Que são essas partes enroladinhas aqui Meio amarronzadas Eles vão crescendo Vão se desenrolando Até virar uma folha grandona Como essas que vocês podem ver Plante ou replante a avenca Nos meses de primavera Num bom composto orgânico Formado por duas partes de terra Uma parte de calcário Uma de areia E outra de carvão vegetal granulado Garantindo assim Uma boa drenagem Coloque a planta em local Semi-sombreado Para que os raios solares Não atinjam diretamente Verifique se a temperatura Não está muito alta Pois as avencas Detestam o calor excessivo Regue com regularidade Nos meses de calor Apenas para manter o composto Bem úmido Tendo cuidado Tendo cuidado de não encharcá-lo Em pleno verão Molhe duas vezes por semana Adube a cada 15 dias Com fertilizante líquido Onde você pode misturá-lo A água das regas Durante toda primavera e verão Plantando avenca no outono e inverno As avencas não toleram Temperaturas inferiores a 13 graus E correntes de ar frio Podendo ocasionar a morte da planta Se os ramos escurecerem E começarem a murchar Depois do inverno Corte-os com uma tesoura Bem rente a terra A cada 3 anos Na primavera Divida os rizomas adultos E plante cada parte Num composto orgânico Como não florescem As várias espécies de avenca Não podem ser semeadas Mas os esporos Produzidos no verso De algumas folhas Podem germinar E esses esporos pessoal Ele não dá em qualquer folha Eu vou mostrar aqui pra vocês Os esporos são tipo Como umas pintinhas Que dá atrás da folhinha Aqui como vocês podem ver São essas pintinhas aqui Tá vendo? Isso daqui são sementes E na natureza É muito fácil Ela se propagar Porque ela se solta E acaba dando em Barrancos E no meio de pedras Bem diferente já Quando a gente tenta fazer isso em casa Pois é super difícil De você conseguir uma mudinha Sendo mais fácil Você já comprar uma Como essa que eu comprei Tá vendo que ela vem Tipo numa tolceirinha É tudo isso daqui Tá vendo? Então dá pra você retirar ela E dividir essa tolceirinha E ter uma segunda muda Na natureza Na natureza Brotam espontaneamente Por toda a parte Desde beirada de cursos d'água E em costas de barranco Até no alto de palmeiras Como eu disse pra vocês Ao produzir e lançar ao vento Grande quantidade de esporos A avenca pode brotar E se desenvolver em qualquer ambiente Desde que haja calor Umidade e luminosidade Com proteção contra a incidência De raios solares diretos E o que são os esporos? São aqueles pontinhos Que se distribuem No verso das folhas E quando maduros Escurecem E soltam-se com facilidade Isso explica a facilidade Com que as avencas Se espalham na natureza O plantio de avencas No jardim Ou cultivo dentro de casa Exigem muito mais cuidado Na escolha do local Pois devem atender As três principais exigências Da planta Calor, umidade E luz indireta Outro detalhe importante As avencas não suportam Ventos diretos e excessivos O local ideal Portanto São cantinhos úmidos E com sombra Mas com boa luminosidade Para retirar os esporos Espere que amadureçam E retire-os da folha Raspando-as delicadamente Com uma faca pequena Ou gilete Mantenha uma folha de papel Ou um pedaço de tecido branco Embaixo Para parar os esporos Que vão caindo Prepare uma sementeira Apenas com pó de chaxim Mole-o bem E espalhe os esporos Na superfície Cubra a sementeira Com plástico transparente E mantenha a sombra Após cerca de 4 semanas Vai surgir na sementeira Uma espécie de musgo São os brotinhos Que só devem ser transplantados Quando atingirem Cerca de 2 a 3 centímetros Um vaso de avenca Bem cheio Pode render várias mudas É só separar as tolceiras Com muito cuidado Para não prejudicar as raízes Que são bem frágeis Plante a muda imediatamente Pois a avenca Perde umidade muito rápido Faça adubações periódicas Com adubo orgânico Ou fertilizante líquido Mas sempre seguindo A orientação Da embalagem Do produtor E outra coisa Também pessoal É bom você Sempre estar retirando As folhinhas Que são velhas Para não ter problema De multiplicação de fungos E outra E outra Para a planta Também não ficar Enviando muita energia Para essas folhinhas Que já não servem Mais para nada Então você sempre Mantenha a sua avenca Sempre limpinha Com folhas Sempre novas Principalmente aqui embaixo E eu estou molhando Ela sempre Quando eu vejo Que ela está Quase secando totalmente Eu não deixo totalmente Porque ela gosta De umidade É uma planta Que requer bastante Umidade Mas não encharcamento Por isso que você Também deve manter Um substrato Bem drenável Para que você Não tenha problema Mas o cultivo Em si É igual Para todas as avencas Diferenciando somente A coloração Aqui das folhinhas Já que ela é Uma avenca variegata Mas então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam No canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau